Meu Deus, é um assunto que eu me apaixonei, empreendimento, porque tem tudo a ver com missão, então é uma forma maravilhosa de você ter mais coragem de fazer missão sendo uma empreendedora, porque você é livre e para você fazer, porque eu falo sempre que a gente, sendo empresário, Deus não tem nenhuma dificuldade de derramar no missionário as bênçãos financeiras, porque realmente quando é feito numa pessoa normal, uma pessoa abençoada, vamos dizer, um cristão normal, aquele que vai na igreja, um empresário, ele tudo bem, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar a casa do ano, é comprar, quem sabe, um avião, um iate, e não está errado, porque é do seu suor, a Bíblia confirma isso, que a gente tem esse direito. Mas quando é num missionário, o que está à mente dele? No tráfico humano, mais um orfanato, mais uma igreja, não sei quantos missionários para você sustentar, então quando eu entendi isso, eu vi que Deus não tem dificuldade, é nós que temos dificuldade de achar que podemos ser missionário, como eu digo, missionário e milionário, é nós que temos essa dificuldade, então tirar isso da nossa mente, tem sido assim, a minha mente tem sido mudada muito, através de entender que não há dificuldade para Deus, é uma dificuldade para nós aceitar, assim como todas as coisas, a gente, a vida cristã é assim, às vezes a gente tem dificuldade de ser perdoado, quantas pessoas? Deus já perdoou, mas tem muita gente que não se perdoa, né? Então tem muito estrada, muito caminho que a gente precisa aprender com Deus, e um desses caminhos que eu tenho aprendido é empreender com missões, sendo missionária. missionária.